Olá torcida piauiense, hoje 30 de setembro estamos com Cidade Verde Esporte e hoje tem o futebol piauiense no Campeonato Brasileiro da Série D Altos em Altos contra o Motoclube, River, aqui em Teresina, Albertão contra a equipe do Juventude do Maranhão Detalhes com ele, Dídimo de Castro, boa tarde Boa tarde, Everton Henrique, torcida piauiense A terceira rodada hoje da Série D traz uma expectativa para os torcedores Em relação ao futebol piauiense, Altos oscilou da primeira para a segunda rodada Perdeu em casa e foi buscar a recuperação do Amapá, ganhando de 4 a 0 Oscilou para cima, o River ao contrário, oscilou para baixo Na estreia venceu em Mato Grosso por 2 a 0 E no segundo jogo em Teresina vencia por 2 a 0 E cedeu o empate ao Baré por 2 a 2 E agora, na jornada de hoje, nossos times vão crescer ou vão cair mais? Esperamos que haja crescimento Que venham vitórias, pontos para o tricolor piauiense E para o jacaré piauiense, diante de dois times do estado do Maranhão O moto, todo mundo já conhece a sua força, a sua tradição E o Juventude é um time do interior de São Mateus Mas que tem mostrado realmente um bom futebol Tanto no campeonato maranhense, quanto na Série D do certame brasileiro Haverá transmissão a partir das 15h45 Dos titulares do esporte Rádio Cidade Verde, direto do Albertão Herbert